Música A gente trabalha pra isso, hoje é recompensa, já tinha aprovações federal, Rio de Janeiro, estadual, São Paulo, Paraná Música O colégio me formou, né? Foi a minha base. Foi ali que eu conheci meus amigos, meus professores, que foram bem importantes Ai, eu tô muito feliz, eu não sei explicar Mais um ano a gente provou que o colégio londrinense está sintonizado com os maiores vestibulares do Brasil Música O colégio londrinense e o Médio Smart Angelo, 100% de aprovação, então hoje é só dia de festa e alegria pra nós Música Com grandes aprovações, os pais muito felizes e a gente também Cada oportunidade dessa, a gente renasce. Parece que é a primeira vez, a emoção é sempre a mesma. Cada ano a gente está cada vez melhor. Eu acho que aqui é o lugar do aluno comemorar mesmo, é super legal. Eu estava em São Paulo e vim especialmente pra ver meus alunos. Eu esperei muito por isso. Foi um ano de muito trabalho. Eu sabia que ia ter que ser. Eu acho que é acreditar muito, disciplina, foco. Você tem que querer muito e acreditar em você. Esse ano no Médio Smart foi muito especial pra mim. Eu cresci muito, amadureci também, porque eu morei fora de casa. E assim, é uma equipe muito, muito boa. Muito obrigada pra equipe, por tudo mesmo. Os professores, os funcionários, a coordenação, a secretaria. Foi muito importante. A cada dia ali, estar junto. Você sozinho não consegue nada. Então eu só devo agradecer mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho